Salve, salve nação azulina! Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Tudo Nosso Nada Deles Comigo, Théo Souza, já peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, tá? E por favor, ative o sininho para estar recebendo as notificações do YouTube Para que vocês vejam em primeira mão aí nossos vídeos Pessoal, vamos falar de desfalques, tanto do lado do Clube do Remo Quanto do lado do time da Aparecidense Os dois clubes entrarão bastante desfalcados no jogo de domingo E o Remo estreando o jogador e também a Aparecidense estreando aí uns zagueiros E esperar deste jogo, mais uma final para o Leão Azul Que desde a rodada, a 15ª rodada vem fazendo jogos aí E está dando o que falar, porque jogamos aí com a corda no pescoço Remo não pode nem sequer empatar a partida Não poderá dar adeus Nacional da Série C Seria muito triste Porém, a gente espera sim Que o Clube do Remo vença O Bainão vai estar lotado Ingressos terminaram Não tem mais para ninguém A não ser com os famosos cambistas aí Os famosos, pancada vai direto O jogo 17 horas Lembrando que domingo A gente, às 15h30, 15h40 Estaremos aqui com vocês no nosso pré-jogo Que vocês já conhecem E às 19h, acabou o jogo Nós estaremos aqui no nosso pós-jogo Mas, antes disso Todos os dias vocês têm vídeo De informações do Leão Azul Então, dê essa força para o canal Se inscrevendo e curtindo Para que o canal cresça cada vez mais Canal alternativo aqui Que sempre quer o melhor do Clube do Remo Lembrando, nossos dois patrocinadores NT Powerbox E também Cantina da Flor A descrição aqui embaixo Tudo bonitinho Foi sorteado aí O almoço pelo Cantina da Flor Sábado ou domingo Vamos fazer um outro sorteio Para estar agradando você Dando essa bonificação de pós Tá? Pessoal Fiquem com a vinheta do canal Na volta a gente vem com as informações Do Leão Azul aí Os desfalques Podem preocupar mais a presidência Podem preocupar mais o Clube do Remo Já já As notícias para vocês Então pessoal, vamos lá Vamos começar pelo Leão Azul Leão Azul Terá aí a dupla de zaga Fora da partida Marlo E o jogador Daniel Felipe Muitos torcedores aí Quase todos Pedem a saída do Marlo Foi no amor Vai ser na dor Então Marlo Pegou o terceiro cartão amarelo E está fora da partida Daniel Felipe Também está fora Por terceiro cartão amarelo Então o Remo terá Uma dupla de zaga Totalmente nova Igor Moraes O zagueiro que veio Por empréstimo do Corinthians Também não mostrou muito Ficou quando teve oportunidade Estava abatido E Everton Senna Saiu do NASP aí Sem fazer uma transição Correta Já direto para o banco Este mesmo Everton Senna Deverá ser o titular Contra a equipe Da parecidência Equipe goiana Então a zaga do Clube do Remo Deverá ter O jogador Everton Senna Presta muita atenção Everton Senna E a estreia Do zagueiro Wendel Que veio do Sergipe Estava disputando A série Dos primeiros Desfalques A lateral esquerda Leonan Saiu Contundida Feito uma ressonância magnética Está em tratamento Porém Informações que não deverá Participar 90 minutos Da partida Quem sabe Nem sequer ficar no banco E teremos Renan Castro Na lateral Esquerda Então Só aí Três desfalques Lá na frente E a mais preocupante É o atacante Brenner Que vem sentindo Dores Aqui na costela E vem jogando No sacrifício E mesmo no sacrifício A gente sabe Que ele é um Muito bom jogador Para mim O melhor jogador do Remo Tecnicamente Mais uma vez Levou uma pancada Ali na costela Onde Ele estava sentindo Também está em tratamento E o pior Não vem treinando A parte física A gente vê que o Brenner Está pesado Não é aquele mesmo jogador Que correu os 90 minutos Atrás da bola Ali atrás dos zagueiros E vem jogando No sacrifício Poderá também Desfalcar o Remo Se caso Jogar Não jogar o jogo Completo Como foi No jogo contra o Ferroviário Então Quatro desfalques certos Como a questão de estreia Falei no vídeo de ontem Tanto o Pablo Quanto o Soares Poderão fazer essa estreia Não os dois juntos Mas o Pablo Como titular E o Soares Poder correr da partida No mais É o mesmo time Que o Clube do Remo Vem utilizando O mesmo esquema tático O Jesse Guzmão Vai tentar Fazer essa mudança Principalmente No meio campo Que é um meio campo Morto do Clube do Remo Que a gente quer Que dê uma evolução Ou dê algo Dê um caudo Como a gente fala Para a gente poder Estar vencendo Do Paracidense Existem algumas matemáticas Que o Remo Vem sendo a partida Da Paracidense Mas dois, três jogos O Clube do Remo Já consegue Sua classificação Antecipadamente Este vídeo Eu vou fazer Exclusivo Amanhã Hoje não Mas amanhã Vou fazer esse vídeo Exclusivo O vídeo da matemática Para antes da rodada Começar amanhã Você já ter uma ideia E uma noção Do que esperar Do Clube do Remo E dessa rodada No caso Para o Remo Poder se classificar Antecipadamente Então Vamos agora As notícias Da Paracidense Os jogadores Que irão Desfalcar Se temos problemas Eles também tem Os problemas deles São muito parecidos Com o nosso Principalmente no Miolo de Zaga Vou deixar na tela Fotos dos jogadores E algumas informações Dos mesmos Bom pessoal Bom pessoal Diante do Atlético Cearense Onde foi o resultado Não só na rodada Mas no campeonato Que ajudou o Clube do Remo Manteve ali Acesa A oportunidade do Remo Estar se classificando Ainda Na rodada Nessa rodada Na penúltima rodada Sete jogadores Do Aparecedência Estavam pendurados Desses sete Quatro Pegaram o cartão Amarelos E estão fora Esses quatro São certezas O zagueiro Ricardo Lima Wesley Matos Wesley Matos Que já passou pela Mocura Ele é até bom de jogar Vejo como um jogador Muito fraco Nível muito fraco E A dupla de Zaga Deles Assim como a nossa Daniel Felipe e Marlos Estão fora da partida Veio a Rodriguinho Também Que é o meio campo Que abastece o ataque Ele é o melhor jogador Da equipe Então Vai jogar também Contra o Remo Aí sim É desfalques Para ele E um ganho Importante para a gente O atacante Cardoso Também Muitos falavam Que era o artilheiro Da equipe Mas não é o artilheiro Mas é um atacante Que faz valer A sua posição titular Está fora da partida Então são quatro desfalques Vocês podem ver Como estou falando A dupla de Zaga Assim como a do Remo Não vai participar Da partida Ricardo Lima Wesley Matos E o melhor jogador deles O Ricardinho Pido pela imprensa Goiana Que cobre o Aparecedência O jogador É o cérebro do time Não vai vir A Belém O atacante Cardoso Não é o atacante principal Como falavam Mas é um dos jogadores Que vai vir E o Aparecedência Vai ter que estrear Moacir Júnior É o treinador O rodado Moacir Júnior Que deve começar Com o Vanderlei Entre os titulares E pode optar também Pelo Lucas Ballardinho Contratado Recentemente Junto A Inter de Limeira Assim como o Remo Contratou O Wendel Eles contrataram também O jogador Lucas Ballardinho Junto a Inter de Limeira E vai estrear Na zaga E ele não tem opções Assim como o Clube do Remo O experiente Derlin Pode recuar De volante Para zagueiro Assim como o Panamig Inventou a moda Naquele jogo Contra o Volta Redonda Que recou Puxou Para a zaga E no meio campo Bruno Henrique E Daniel De Pauli Disputam a vaga Deixada pelo cérebro Da equipe Rodriguinho Enquanto Joãozinho Cebolinha E Gilvan Podem aparecer No ataque No lugar Do atacante Ponta Cardoso Essas informações Do aparecido Da equipe Goiana Que assim como o Remo Tem vários desfalques Para a Vinha Belém Isso é importante Pois é pessoal As notícias do Leão Azul A principal Diria de forma negativa O Brenner Pode ficar de fora da partida Mas sabemos que o Brenner É guerreiro Deve atuar pelo menos Um tempo da partida Assim como ele vem Atuando já Atua assim Contra o próprio Botafogo da Paraíba Atua assim Contra O Ferroviário E deve ser assim Ele ou não Poderá sim Esse é até mais grave Do que o Brenner Não tão preocupante Apesar que O reserva dele É o Grande Renan Castro Mas Vamos esperar O que vai acontecer Esses jogadores Tem hoje E tem amanhã Para poder Estar se recuperando Pessoal Deixa um like Inscreva-se no canal Tudo nosso Nada deles O canal que está Todo dia Ao lado de vocês Não abandone a gente Deixem o like Para a gente Inscreva-se no canal Para a gente poder Estar crescendo cada vez mais Valeu galera Em qualquer momento A gente volta com mais vídeos Do Leão Azul Para eles Para eles